Governo de Rússia, Ministério da Educação, decide suspender provisório atividade e processo de aprendizagem e a escola rota, a fonte em Morleste, resiste a ricas caso ativo fome de covid-19. Mas que no Nen e na Naman, estudante Sira, lamenta também considera o governo de discriminação e a implementação está de emergência. Fernando da Costa Hateten, a decisão do governo suspende atividade e inscrição, prejudica estudante Sira, em futuro. De modo que o governo, a liberdade de presidência, não se organiza. A escola está organizando, é uma distância social, usa máscara. Preparação do BNV, mas tem o critério do Ministério Saudiano, mas organiza-lo de dia, que estudante continue a inscrição. Agora, faz um público, a polícia serve para a intervenção. Continua as atividades lá na FATIN. E agora, estamos saindo para ir para. Agora, a escola, são apenas inscrição. E agora, a gente organiza-lo de distância e vamos lá. A gente vai parar. Nem prejudicar o bote, para levar isso no futuro. E agora, a gente vai cair o bote, para levar isso no futuro. A gente vai ir na Naman, a gente vai satisfaz-lheu, né? E a FATIN, sei lá que a gente vai ser livre, mas a FATIN, é essencial para levar isso no futuro, geração do nação. E a FATIN, a Naman, Rafael de Jesus Amaral, o Ministério Relevante, ato coordena ricas com a Escola Roto e a Território Tômag. No NEM, pela inscrição, a estudante hirac-nibesida ao Cresisto. O Ministro da Educação tem avisos da escola roto, para de aí, mesmo, em todo lugar, para tratar, claro, para ato locais. Para levar isso no futuro, pelo menos registro pra fazer. É importante, há uma preocupação, é importante, é importante. O Ministro tem que te dar anúncio para o público, para a escola roto todo, sem estudantes de fogo. O Ministério da Educação e a Juventude no Desporto suspende a atividade de aprendizagem para estudantes de Sira e Aloronhado Fulanglé no Tuaio Plano Seramata e a Semana Ida Caruá. Zênia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN.